A figura a seguir mostra um capacitor de placas paralelas com uma área das placas A Vamos anotar aqui, esse A é igual a 5,56 vezes 10⁻⁴ m² Já convertendo para o sistema internacional A distância entre as placas D é igual a 5,56 vezes 10⁻³ m² A parte da esquerda das placas é preenchida por um material de constante dielétrica K1 igual a 7 E o da direita K2 igual a 12 Qual é a capacitância desse meu capacitor? A grande sacada aqui é que a gente pode interpretar essa geometria como se fossem dois capacitores em paralelo Então aqui, o da esquerda eu digo que é o C1, que é o vermelhinho E da direita o C2, que é o verdinho Então eu posso deixar dessa maneira aqui O meu circuito, eles são equivalentes Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente achar a capacitância equivalente desse circuito aqui Para capacitores em série, a capacitância equivalente é simplesmente o somatório das capacitâncias Que vai ser igual a C1 mais C2 nesse caso Para achar a capacitância de um capacitor de placas paralelas, como é o caso aqui Eu simplesmente faço Y0, A sobre D Mas como eu tenho um dielétrico, o que eu tenho que fazer? Sempre que aparece o Y0, eu multiplico ele por K Então essa é a maneira que eu consigo encontrar a capacitância de cada um deles Então vamos lá A capacitância do 1, igual a Y0, vezes o K1 Cuidado aqui com A, porque é A sobre 2 Porque eu só estou pegando a metade da placa para o vermelho Vezes A sobre 2 E divide aqui por D também, né? Da mesma maneira, o C2 é o Y0, K2 sobre D E o A sobre 2 E é isso que eu tenho que fazer É só jogar aqui e somar Não tem muito segredo não, todos os dados eu tenho Então vai ficar Y0, K1 sobre D Que multiplica A sobre 2 Mais Y0, K2 Dividido por D Que multiplica o A sobre 2 Vou colocar em evidência só para a conta ficar mais fácil Vai ficar Y0, opa Y0, A Dividido por 2D Que multiplica o K1 Mais o K2 E aí agora é só substituir os números Não tem muito segredo, esse exercício não é tão difícil assim não O Y0 é 8,85 vezes 10⁻² O A O A é 5,56 vezes 10⁻⁴ O 2 é o 2 mesmo Que é um 5, né? E o D é 5,56 vezes 10⁻³ Tudo isso multiplicando 7 mais 12 Aí você joga isso na calculadora E ele vai te dar aproximadamente 8,41 vezes 10⁻¹⁰ farad Essa é a capacitância desse capacitor E o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o D é o